Amigos e amigas de União de Minas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, o 7-7, passando para pedir seu voto e seu apoio para a vereadora Luciane Atialu, com o número 77 mil. Eu já tenho uma história de trabalho e resultados com vocês, destinei mais de 4 milhões e meio no mandato do prefeito Jeová para ajudar a transformar a nossa União de Minas, mas ajudei também como presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal, teria uma forte parceria com a Luciane como vereadora para ajudar nesse segundo mandato do prefeito Jeová. Para a vereadora, vote Luciane Atialu, 77 mil. Para a prefeita, vote Jeová, vice Bruno, 77. Vamos juntos!